Mora Saudade, alegria Ora Ora Sorria Que nada contente em poder Pra fazer a tristeza Saudade, alegria E nós somos os frutos Pra sua oração Ora Ora Sorria Que nada contente em poder Pra fazer a tristeza Saudade, alegria E quem está alegre Canta E quem tem liberdade Canta E o crente Que ora Nos pés de Jesus Chora Aqui nós cantamos E o mal vai embora Música 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 Quem orou e ganhou um pouco a cor Sorria Pra fazer a tristeza saudar de alegria Bora Bora Sorria Quem orou e ganhou um pouco a cor Pra fazer a tristeza saudar de alegria Canta Canta Chora Aqui nós cantamos e o mal vai embora E quem está alegre Canta E quem tem liberdade Canta E o verde que ora nos pés de Jesus Chora Aqui nós cantamos e o mal vai embora Aqui nós cantamos e o mal vai embora Canta E o verde que ora nos pés de Jesus Canta E o verde que ora nos pés de Jesus Canta